O que é que você pensa? Eu não entendo. Eu não entendo. Isso era estranho. Mas o que aconteceu? Eu não sei. O que você acha? Bem, eu acho que é... Por que? Zinelle! Você está acontecendo também? Não, eu não entendo. Zinelle! Eu não entendo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL